Mais Estilo é um oferecimento de Espacio Bianco, consultoria de moda noiva Suzy Ramos, 3028-3486 Firenze, tecidos e acessórios para decoração da sua casa, 3042-2011 Os meus convidados para o Chá da Cinco de hoje é um casal muito chique, muito inteligente, cultos Estão juntos, somando entre casamento e namorar com 44 anos, é isso Maria Rita? 44, desde 1966 É uma vida, né? Hoje em dia isso não é tão fácil Doutor João, me conta, como que vocês se conheceram? Olha, na verdade nós nos conhecemos, eu acho que em 64 ou 65 Tempo que eu morava em Aquidauana e a Maria Rita morava em Bela Vista E eu acho que foi um carnaval ou alguma outra coisa que eu fui à Bela Vista E acabamos nos conhecendo, mas sem maiores desdobramentos, né? O namoro veio depois Namoro, três anos, né? Você me falou É, uns dois anos Depois a gente teve uma viagem de trem na Noroeste do Brasil De Jaquidauana até Bauru, sabe? Depois eu continuei morando em São Paulo, ele em Curitiba E em 1966 eu aportei em Curitiba E encontrei com ele na rua Na hora que... Ah, é? É, foi sem combinação nenhuma, tá? E o casamento? Três anos depois Foi em 69 Bom, vocês já estão com os filhos criados, agora estão curtindo netos Muito São três netos? Três netas Três netas Ah Bom, que você tem dois filhos É, foi ótimo Agora, né? Trocou Agora a gente tem a Clara, a Luísa e a Alice Eu tenho uma coisa que eu achei muito romântica Que você me contou, eu achei assim, nossa, que encantada Um álbum com cartas de namoro, como que é isso? Não, quando nós fomos fazer 25 anos de casado Eu quis fazer uma surpresa Eu quis remontar a vida da gente Refletir sobre a vida da gente Então eu tinha guardado e juntei todas E ainda fiz uma fala pro João Carlos Uma fala reflexiva e pedi pra ele fazer também uma E encaminhei pra São Paulo, pra Paula Magano Que é uma moça que trabalha com restauração de livros E ela fez um livro que ficou lindo, sabe? Eu não trouxe porque ele é desse tamanho Imensa, é um livro grande, de capa de couro, com o nome da gente É uma delícia, todo mundo, os netos, os filhos Os casais que chegam lá em casa e querem folhear Não, vocês, nós somos do tempo que se inscreviam em cartas Porque hoje é tudo, ó, por e-mail, deleta E distribui, às vezes pela internet E vocês guardaram tudo isso, Maria Rita Que coisa bonita E me diz uma coisa, claro, depois de tantos anos A paixão, o casamento passa por várias fases, né, doutor João? Como que está agora? Eu acho que na medida em que a gente amadurece O casamento vai ficando, a tendência, o nosso é assim Eu acho que ele vai ficando cada vez com mais qualidade, né? A gente muda hábitos, né, os costumes, a forma de tratamento E às vezes até a mulher reclama Você já não faz isso, já não faz mais aquilo Daqui a pouco ela se dá conta de que realmente Não é mais tempo pra isso Já é tempo pra coisas mais maduras, vamos dizer assim, né? É, mas hoje vocês têm tempo pro namoro Tem, mas a gente vai mudando as coisas Claro que, né, a gente continua se querendo bem e tudo Mas aí você divide tudo isso com filhos, com netas O trabalho, família A gente passa a ver as coisas O foco, né? A gente muda um pouco o foco, né? Agora, eu acho que uma coisa muito importante É respeitar a individualidade de um Respeitar a individualidade do outro Porque amor e respeito tem que andar juntos E a gente quando conhece alguém Começa a gostar de alguém, gosta por determinadas qualidades Então eu acho que é por isso que dá certo Porque a gente, nós não mudamos Às vezes até insisto em mudar o João Carlos O João Carlos ainda insiste em mudar Mas não tem muito, né, Bem? Ah, mas eu acho que é por isso que dá certo E hoje os casamentos não são tão longos, né? Vocês costumam se presentear no dia dos namorados? Olha, eu e o João Carlos temos uma característica Nossa Nós não gostamos muito de datas Sabe? A gente chega com um presente pro outro Num dia, assim Que dá vontade Que uma coisa faz lembrar, entendeu? Até as nossas viagens não são muito programadas A gente nunca viaja de excursão A gente às vezes até viaja com amigos Então eu não tenho esse hábito de... Mas é um dia diferente É, porque eu vou mostrar pra vocês Dois desfiles lindos São duas sugestões, tá? Uma pra presenteá-la Com roupas femininas E outra com roupas masculinas Então enquanto a gente desfruta Dessas delícias aqui da Pão e tal Que é pra comer A gente vai assistir Vamos assistir? Vamos assistir, ótimo Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Mostrar para os amigos? Então assista Na internet